E quem sabe de mim sou eu Sou eu, sou eu, sou eu E quem sabe de mim sou eu Sou eu e Deus Sou do morro, não sou vagabundo Mas o morro que é o meu mundo Sou tentado no trabalho E na roda do baralho Minha vida é uma sujuca Pra alguém me entender, eu moro a pouco E quem sabe de mim sou eu Sou eu e Deus E quem sabe de mim sou eu E quem sabe de mim sou eu Sou eu e Deus E quem sabe de mim sou eu Sou o samba e venho do alto Filho no asfalto e sou o primeiro Rota, sigela, cuica Bate, soberbo, pandeiro Pego, cabaco, compadre Na viola ou vioteiro E quem sabe de mim sou eu Sou eu, sou eu, sou eu E quem sabe de mim sou eu Eu falei que é que o padre Simbora a gente E quem sabe de mim sou eu Sou eu e Deus E quem sabe de mim sou eu Sou do morro, não sou vagabundo Mas o morro que é o meu mundo Sou tentado no trabalho E na roda do baralho Minha vida é uma sujuca Pra alguém me entender, eu moro a pouco E quem sabe de mim sou eu É isso aí, vinho, neto Fala, cumpado E quem sabe de mim sou eu E quem sabe de mim sou eu Sou eu, sou eu, sou eu E quem sabe de mim sou eu Eu falei, não, você é quem sabe Minha cumpade E quem sabe de mim sou eu Sou eu e Deus E quem sabe de mim sou eu E eu tô tão contidendo Se por a gente E quem sabe de mim sou eu Fala aí, cumpado E fala Quem sabe de mim sou eu Eu sou eu Obrigado.